Transportadores autônomos de carga já podem fazer a autodeclaração do termo de registro para receber o benefício caminhoneiro TAC. Quem fizer o cadastro até o dia 29 de agosto recebe as duas primeiras parcelas já no próximo mês. Caminhoneiros autônomos precisam fazer a autodeclaração do termo de registro para poder receber o benefício caminhoneiro TAC. Auxílio pago pelo governo federal. Autodeclarações feitas até o final deste mês irá possibilitar que o condutor garanta as duas primeiras parcelas no dia 6 de setembro. Após esse prazo, só terão direito a receber o benefício os caminhoneiros a partir do mês de realização do cadastro próprio, sem pagamento retroativo. A autodeclaração é válida para profissionais cadastrados com situação ativa no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Porém, esses profissionais não podem ter registro de operação de transportes rodoviários de cargas neste ano de 2022. As primeiras parcelas foram pagas aos transportadores autônomos de carga que estavam com registro vigente até 31 de maio deste ano e ativo em 27 de julho. Profissionais que não se enquadravam nessa situação estão com uma notificação nos sistemas do Ministério do Trabalho e da Previdência e devem utilizar estes canais para realizar a autodeclaração.